Em 2014, nosso programa contou a história do empresário Dimas Martins. Hoje, nós estamos de volta para contar o que mudou de lá pra cá. Na linha de produção dos pães de queijo, 14 novas máquinas ampliaram a capacidade de produção de 8 para 15 mil quilos por dia. Aqui na cafeteria, um produto feito para atender os clientes que visitam a fábrica, deu tão certo que fez surgir uma nova ideia e uma nova marca, a Amor Mineiro. Nós começamos fazendo salgados só para a loja, era só para os nossos clientes da loja. Só que começou a tomar um vulto muito grande, aí a gente resolveu construir esse prédio que nós tínhamos o terreno. Então nós construímos esse prédio e hoje temos uma capacidade de produção de 20 mil salgados. Trouxemos um pessoal mais especializado para fazer o salgado, tiramos parte da outra fábrica e deixamos o espaço da outra fábrica para a produção de pão de queijo. No novo espaço de 700 metros quadrados, 28 funcionários, usando uma estrutura moderna de máquinas, produzem dos tradicionais croissant e pão de batata, as deliciosas pizzas fechadas e tortas salgadas e doces. Todas essas novidades agradaram os clientes. Primeiro, quando a gente passa os nossos clientes, onde a gente deixa o produto, a qualidade do produto fala por si. A gente não tem dado conta da venda, porque onde deixa a amostra, depois a gente recebe muitas chamadas para estar levando o produto que tem vendido muito. Para garantir a qualidade e cuidado dos produtos, a empresa trouxe uma funcionária especializada. Quando o alimento chega, eu faço uma inspeção sobre aquele produto, desde queijo, uma farinha, a gente analisa todo o produto do recebimento, para que não tenha nenhuma irregularidade. Após isso, a gente passa para a produção, para fazer toda a massa do pão de queijo, desde embalar, exportar, para que tenha realmente uma qualidade que o nosso cliente esteja satisfeito. A gente toma um cuidado em relação às calorias, à quantidade de sódio, de óleo, para que a gente não tenha problemas futuros em relação a algum alimento ou processos alérgicos. A gente também tem bastante cuidado em relação a isso, para que o próximo cliente que venha receber esse produto tenha realmente a certeza de que aquilo não vai passar mal ou ter algum problema de saúde. O tratamento com os funcionários é outra parte que a empresa não deixa de se preocupar. Para o empresário não ter dispensado ninguém, mesmo quando a situação esteve complicada, é motivo de satisfação. Essa situação é gratificante para mim, porque eu posso dar emprego para um monte de funcionários. Por exemplo, em dezembro eu teria que ter mandado uns 10 funcionários embora. Não mandei, porque que presente eu estaria dando para os funcionários em dezembro, no Natal? Então segurei os funcionários, dei férias para os funcionários, transferimos parte dos funcionários para a parte de salgado, para que não mandasse ninguém embora. Só saiu alguém que quis sair. Da nossa última visita até hoje, muita coisa mudou, menos uma. O segredo para o sucesso. Fazer produto de qualidade e atender bem os seus clientes. Esse é o verdadeiro objetivo disso aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri